Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar sobre os problemas que envolvem o Bitcoin e explicando alguns processos que fizeram a evolução do comércio durante a história. Em toda a história da civilização ocorreram comércios, mas a primeira fase das transações comerciais foi através do chamado escambo, ou seja, a troca. Por exemplo, alguém produzia sal e trocava por feijão, café, açúcar e assim sucessivamente. E o dinheiro, ele nasce através do Estado. Estado subtende-se o conceito antigo de Estado, não o Estado moderno. Através de civilizações como o Império Romano, a Grécia e entre outros, que criaram um sistema monetário. Quem não se lembra dos vídeos que envolvem a história romana antiga, da chamada moeda de Ná, que não é nada mais nada menos do que moedas de ouro e prata que o Império Romano atribuía valor a elas. Esse sistema surge para substituir o sistema de escamo. A própria questão do nome salário vem originária da palavra sal, solto. O que quer dizer isso? O Império Romano pagava seus soldados com uma porção de sal. Daí o nome salário, ou seja, uma porção de sal que era paga para os soldados romanos trabalharem para o Exército Imperial Romano. E nesse sentido, o mundo evolui. É criado o papel moeda já no período moderno. O papel moeda serviu também para isso. É uma evolução, uma facilitação do comércio. O que é o dinheiro em si? É uma procuração que ele dá para o cidadão para dizer o seguinte. Com essa nota você pode adquirir qualquer produto determinado que é estabelecido o preço dessa nota. Ou, se a nota for maior, dizer que ele tem o direito ao troco. E o Bitcoin, o problema do Bitcoin é que é uma moeda especulativa. E por isso que as instituições financeiras estão sendo contra. Porque não tem um papel legitimador de algum governo que diz que o Bitcoin deve ter um valor. As vezes as pessoas podem pensar, mas o cheque, o cheque também é uma espécie de transação financeira. Mas o cheque é uma promissória que é sustentada por uma quantia exata de dinheiro que a pessoa tem no banco. Por isso que ele é válido. Porque não é nada menos do que uma promissória. É criada por judeus, né? Um determinado comerciante iria vender e não tinha dinheiro em espécie naquele período. Ele fez uma promissória. Promissória é essa que ele disse para quem ele estava comprando o produto. Você vai em determinado local e você pega essa quantia para você que eu estabeleci nessa promissória. Esse foi o primeiro cheque da humanidade inventado por um judeu. E no mais, falou galera.